Outra coisa que drena a nossa energia profundamente são repressões sociais, que a gente vai assimilando desde quando é criança, tá? Desde coisas tipo, fecha a perna, mulher não faz isso, são coisas que vão reprimindo a mulher muito intrinsecamente, né? É, críticas muitas vezes quando a gente, sei lá, resolve as coisas de uma forma mais emocional, porque a mulher é mais emocional, ah, você é histérica, fica parecendo que é errado ser mulher, e isso fica acertando a gente por todos os lados, essas repressões. Depois, arruma um emprego, olha, no emprego você tem que vir com essa roupa e essa roupa, você tem que se arrumar, tipo, é um ódio, as mulheres apenas que, né, usam um sapato torturador, né, tipo, como você cabe naquele sapato? São coisas violentas que estão sempre ao redor da vida da mulher, fora outras coisas mais sérias, né, às vezes reparações numa família, num grupo, num trabalho, numa escola, por alguma coisa feminina, pra que você se envergonhe de você ser mulher, e aí chega um momento que a gente se sente inadequado porque é mulher. Algumas mulheres são mais radicais e tiram a menstruação, não querem mais menstruar, e isso dá uma estabilidade pra gente, mas também tira o seu feminino sagrado junto com tudo isso, entendeu?